Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, se você é novo no canal já se inscreva, deixa aquele likezinho pra dar aquela ajudada, beleza? Compartilha aí no Facebook, Twitter, Instagram, compartilha pro pessoal ver, mano. Agora é o seguinte, como eu falei com vocês lá no vídeo, eu vou tá tentando botar mochilinha, cara. Vou botar uma mochila aqui, vamos ver se eu consigo, velho. Ali, logo aqui na frente aqui, ó, tem uma loja que eu posso... Ah, tem uma loja também, tem um banco aqui, que beleza, então já tá tranquilo. Tudo que a gente precisa é um banco e uma loja, porque a parada não é de graça, né? Vamos trancar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar mochilinha, cara. Não faço ideia se eu vou conseguir. Deixa eu tirar aqui mais ou menos 100 reais. Só pra ter o dinheiro pra comprar mochila. Se a mochila for de marca, vocês não ligaram que é muito caro, né? Então vambora lá dentro. Vai tá a mulherzinha ali, velho, que a bichinha tá grande, hein? Vamos aqui. Agora onde que fica isso, mano? Último é sapato, óculos, mão, máscara, jaqueta, chapéu, camiseta. Hum, mano do céu, mano. Máscara? Não vai tá aí máscara, né, velho? Não vai tá em máscara, mão. Mão não vai tá. Óculos. Óculos também não vai tá, velho. Relógio. Relógio não adianta, não vai dar pra ver. Quebrou, hein, mano. Não tá achando que não vai dar pra botar mochila, não, velho. Camiseta, chapéu, cabelo, brinco, não é? Calça, não é? Camiseta. Não vai dar. Chapéu também, não. Chapéu. Chapéu não tem um top, né, velho. Tem chapéuzinho, mais ou menos, velho. Capacete. Andar com essa porra aqui na cabeça. A pessoa fica andando com essa merda na cabeça, velho. Tão chapéu de malandra ali, que porra. Ué, eu queria uma mochila, cara. Não tô achando, cara. Botou uns bandezinhos top aqui, mano. Olha esse de abarreta, velho. É, a minha intenção era achar mochila, cara. Não tem mochila aqui. Ó, se a gente for comentando pro motoclub, tem um chapéuzinho aqui. Cadê, mano? A cara com o meu cabelo de volta. É isso aqui mesmo. É, rapaziada. Não tem, mano. Jaqueta. Não vai tá em jaqueta, né? Jaqueta é jaqueta, velho. Porra. Quebrou nóis, velho. Não tem, cara. Não sei o que eu coloquei, não, velho. Mas cobrou vinte conto. Uma coisa na cabeça ali. Vou perguntar aos caras aqui, mano. Alguém já conseguiu comprar uma mochila? Deixa eu ver se alguém me responde aqui, velho. O seu jato tá lotado. É, rapaziada. Acho que não tem, não. Ninguém ali respondeu. Parece que ninguém usa, então, né, mochila aqui. Provavelmente o cara deve ter tirado. Seria massa se tivesse pra usar a mochilinha. Tem servidor que dá pra usar. Aqui acho que ele deve ter tirado. Ninguém usa, né? Era uma ideia boa a gente ficar andando de mochilinha. Mas não tem. Cara, eu tô sem comida, né? Tem lugar aqui pra comprar aqui na frente. Eu tô sem comida. Eu vou lá pra cima ficar com fome. Não vai dar certo, não. Deixa eu já comprar aqui logo. E a gente vai fazer aquele testezinho. Tem um cara ali abastecendo o carro. Meu senhor, eu quero quatro churras. E também quatro aguinhas. Quatro águas. Vamos aqui comer. Churras. Quem quer churras? Pronto, de boa. Bora lá. Tranquei. Quase que eu quebro meu vidro. Tá, bora lá, hein. Vamos agora testar essa parada aí. Vamos ver se realmente vai dar dinheiro pra nós, hein. Antes eu tirava 19 mil, cara. O máximo que eu tirava é 19 mil. Depois que limpava o dinheiro, né. Era esse valor. Agora a gente vai fazer um testezinho. Pra saber quanto que a gente vai tirar com uma viagem só. Pelo menos uns 35 conto a gente tem que tirar, né, velho. Aí já compensa já. Com duas viagens a gente já compra praticamente outro carro desse, velho. Aí depois eu só... Fazendo várias viagenzinhas. Pra gente poder pegar uma casa, né. Pega uma casa ali perto do motoclub, tá ligado. Naquela favelinha que tem ali. A gente já pega uma ali pertinho, tá ligado. Pra poder ir guardando as paradas. Ninguém aqui é besta, né. Opa, sirene, sirene. A gente não tem nada mesmo de legal. Vou sentar o pé aqui. Como eu falei pra vocês, eu tô gravando com o OBS. O OBS não me mostra quanto tempo que eu tô gravando, tá ligado. E o Action vai me mostrando mais ou menos o tempo que eu tô gravando. Aí eu sei quando eu vou... Quanto tempo vai ter mais ou menos os vídeos. Se os vídeos estiver ficando pequeno, cara. Não posso fazer nada, né, mano. Como eu já falei, essa porra desse Windows é só atualizar que me ferro. E eu também tô gravando em sequência. Então, eu não sei o que vocês colocaram nos vídeos aí, né. Se você quer que mude a cor do carro. Quer botar uma coisa diferente. O que comprar. Essas paradas que eu perguntei pra vocês. Eu vou ver quando sair esse vídeo pra vocês, tá ligado. Aí eu vou ir... Eu vou tá gravando pra vocês. Fazendo essas alterações. Eu quero gravar bastante vídeo. Porque durante a Copa aí, mano, eu quero ficar tranquilo. Eu só vendo jogos. Então eu vou gravar muito, muito vídeo, velho. Na moral. E eu tenho que ter ideias. Do que eu vou fazer. Então por isso que eu já... Você já vai digitando aí, cara. Deixa eu descer aqui. Nossa, é muito complicado esse carrinho aqui, mano. Pra eu poder fazer as curvas. Ele é praticamente igual o outro lá que a gente tava usando. Só que ele é um pouquinho mais durinho pra fazer a curva. Mas o nosso objetivo com ele é só transporte. Ele já tá top assim. E eu creio que eu não vou gastar mais com ele, né. Pode ser que no futuro eu bote um turbo nele. Pra ele ficar um pouco mais rápido, né. Na reta. Aí você vai, tipo, economizar. Aí a gente vai ficar mais rápido, né. Então assim a gente vai conseguir farmar mais rápido. Vou fazer aquele cortezinho. Quando eu estiver chegando lá no local eu volto com vocês. Chegamos aqui no local. Parece que não tem ninguém fazendo nada agora, hein. Vou estacionar o carro aqui de um jeito que não vai prejudicar ninguém que venha pra cá, né. Aí, tranquilo. Dá aquela trancada. Não fiz os cálculos. Aqui cabe 70, né. 70. A gente tem que pegar... Não, aqui vai caber 120, mano. 140 vai caber aqui. Aqui vai caber 140 depois de processado. Vamos pegar... Então eu tenho que pegar 70. 70 só pra esse carro aqui. No meu inventário tem 50... Vai ter 100. Então a gente tem que pegar 50. A gente tem que pegar 100 e... Média de 110 desse aqui, cara. A gente vai ter que pegar. 110, 120. Extas a gente vai ter que pegar. Que aí vai dar a quantidade correta pra nós. Ou eu tô fazendo um cálculo errado? Não. Não, tá certo, mano. Depois que processa ele vai virar 2, né. Não, eu tô fazendo um cálculo errado. Calma aí. Vamos pegar isso aqui e inventar o cheio. Eu vou encher o inventário aqui. Meu cálculo acho que tá errado. Eu acho que eu consigo pegar 100. Ah, não. Não, tá certo, né. Eu acho que eu tô certo, sim. Ou tá certo ou tá errado, né. É alguma dessas duas opções, né. Eu acho. Se não tiver certo, tá errado. Se tiver errado, não tá certo. Então... A gente tá 50%, né. Mas eu acho que é isso mesmo. Se a gente pegar 100, vira 200. Acho que vira 200, né. 200 quilos... Não vai dar pra gente transportar 200 quilos. Tá 100. Ah. Daqui a pouco eu faço o cálculo. Daqui a pouco eu faço o cálculo. Então deixa eu terminar de processar aqui e já volto com vocês. Tá, acabei de pegar 70. Então eu vou deixar o 70 aqui, que é desse carro. Porque esse carro aqui vai conseguir levar 140. Que é o dobro, né. Deixa eu vir aqui no carro. Veículo. Solicitar. Solicitar. Colocar. 70. Tá. Isso aqui é dele. Isso aí é dele, mano. Isso aí é até tinha. Isso aí até tinha. Agora é o nosso. A gente vai conseguir levar 50 e 60. Vamos levar 60, mano. Provavelmente eu vou ter que jogar alguns fora. Mas vamos levar 60 aí. Deixa eu ver quanto que tem aqui no inventário ao todo. 8. Então, assim que eu encher eu volto com vocês. Rapaziada. Vamos ver. Vamos ver se minha matemática vai estar certa, hein. Creio que vai ser isso mesmo. É 70 para esse carro, né. Deixa eu ver aqui no inventário do carro como é que tá. Veículo. Corta-mais. Vamos pegar. Dá 35 de 70. Ou seja, a metade, né. Isso aqui vai virar o dobro. Então tá correto. 35 mais 35,70. Então vai dar certo ali. Agora vamos ver o nosso inventário aqui. 56. A gente tem que ter... 56 é 25. Dá 50. 26,5. 26,5 de quilo ali. A gente tá com um pouco a mais. A gente vai ter que jogar fora aquilo ali. Vocês vão ver. Creio que minha matemática está correta, né. Então vamos embora lá. Vamos fazer esse teste. Eu já marquei lá o local que é pra gente processar. Lembrando que eu não vou tá... É... Tipo... Transformando o dinheiro em dinheiro... Real, né. Tipo, sem ser dinheiro limpo. Ele vai ficar sujo. Eu vou guardar. Porque eu vou esperar o pessoal comprar a empresa lá. Pra poder... Processar na hora o dinheiro, tá ligado. Demora muito eu ficar lá. Tipo, os caras processar o dinheiro. Então... Não compensa. Opa, tô indo pro lado errado. Estou indo pro lado errado. Por favor, não me amola. Eu já até sei de cabeça pra onde a gente vai ter que passar. Então nem vou marcar. Nem vou remarcar aonde eu tenho que passar. Beleza. Deixa aquele negócio mostrando ali. Eu passo por fora por causa da polícia, né. Como a gente vai testar. Eu não quero ser pego pela polícia. Eu não tenho nada ali no banco, né. 1900. 1900 é nada. Pra mim não é nada. Humildemente falando. Não dá pra fazer porcaria nenhum com aquilo ali. O que que é? O que que é? Tá uma coisa baixando. P-Bus. P-Bus. Algum ônibus, né. P-Bus. Que isso? Não trava o meu jogo não, caralho. O que que é, mano? Uma porra de P-Bus, mano. Algum ônibus aí, velho. Tá aqui perto. Só não vejo o desgramado, mas tá aqui perto. Se tiver um ônibus aí, a gente... Vocês me avisam, cara. Tem um ônibus por aqui. Meu Deus do céu, mano. Olha a polícia ali, velho. Minha mãe do céu, velho. Cheio de policial ali, velho. Sinto o pé, sinto o pé, sinto o pé. Posso parar mais, não. Caralho, velho. Tive um ônibus policial ali, mano. O que que é isso, jovem? Por isso que eu tava vendo. P-Bus é polícia. Ônibus da polícia, velho. P-Bus. Puta que pariu. Sinto o pé, velho. Esses caras não podem vir atrás de mim, não, velho. Eu quero perder esse tanto de droga que tem aqui, não, velho. Demora muito eu pegar. Nossa senhora, velho. Tem ninguém atrás de mim, então tá tranquilo, velho. Por onde eu passo, os caras não passam, não. Muito difícil. Ele já tá remarcado certinho pra onde a gente vai ter que ir pra processar, velho. Caralho, os caras tá de ônibus, mano. Eu acho que vai ter alguma operação, velho. Tinha ônibus, velho. Os caras não ficam assim de ônibus à toa, mano. Eu acho que não é por aqui não. Só é reto mesmo. Essa partezinha aqui foi aquela fuga que eu dei aquela vez, no dos vídeos. Fuga boa, fuga boa. O boating é muito difícil dar fuga daquele jeito, porque os caras metem bala no pneu, né. Naquela época lá, os caras não davam bala, não. Que é o correto, né. Ninguém fica dando tiro no pneu quando tá em fuga. Pelo menos nos vídeos do YouTube é bem raro acontecer isso. Os caras vão seguir, até o cara bater e acontecer alguma coisa, velho. Mas qualquer corridinha que você faz hoje em dia, os caras dos servidores metem bala no pneu, velho. Aí quebra nóis. Aí não dá pra dar aquelas fuguinhas de vez em quando. Mas a gente tenta. Se um dia ocorrer, né, e ter que dar uma fuga, a gente vai dar uma fuga. Tá, a gente tá a 3.75 lá do local, mano. Acho que os caras não vão vir atrás de nós, não. Então eu vou dar aquele cortezinho maroto. Quando eu estiver chegando lá no local, eu volto com vocês, velho. Chegando aqui no local, hein. Cara, passei por alguém morto ali agora, mano. Tô com medo agora, hein. Será que tá tendo merda aqui perto? Porque aqui é local só de processar, vocês estão ligados, né. O cara aqui... Agora que fodeu, hein. Deve ficar esperto, mano. Vou destrancar aqui o carro. Esse cara pode tá fitando, tá ligado? Tá matando, então... Vamos ver, vamos ver. Tem um cara que processa aqui do lado. Vou ficar agachado aqui nessa porra aqui, velho. Ficar bem aqui agachadinho. E processar, amém. Então é o seguinte, hein. Vou processar tudinho, como vocês estão ligados. Vou processar tudinho. Assim que eu terminar, eu volto. Aí, rapaziada. Meu inventário deu 108, mano. Porque tem garrafa aqui, as paradinhas, né. 108, mano. Então é 108 mais 140... 140, né. Que vai dar 248. É o total que a gente vai ter, mano. Antes eu vendia 140, agora passou pra 248. Então, tipo, foi mais de 100, moleque. A gente vai ganhar dinheiro, hein. Deixa eu ver aqui no veículo. Porta-malas. E... Colocar. Vou ter que colocar. Vou colocar lá. Tem 70, né. Vou botar 35. E vamos pegar 35. Vamos colocar 35. E vamos pegar 35. Agora vamos colocar tudo lá. Que cabe, né. E ainda tem espaço. Quer ver, pegar? Ó. Aqui tem espaço ainda. Ali dentro tem 108. 108. Então... Cabe mais 32. Cabe mais 32. Provavelmente eu não vou conseguir... Pegar. Oh, porra. Parou. Quando bater 32 aqui... Quando bater 32 extras aqui... Eu vou ter que ir lá e colocar no carro. Aí o restante vai ficar tudo certinho aqui na minha mão. Vocês vão ver. Matemática corretamente, my brother. Vai ficar corretamente. Então já volto aí com vocês. Vamos processar tudinho mesmo agora. Que nada. Calma aí, calma aí. Vamos botar logo lá as 32 que eu falei, né. Vamos botar as 32 aqui que já tá aqui. Cadê? Veículo. Citar, colocar... 32. Pronto. Já tá lotado lá. 140. E agora sim. Agora tudo que processar vai ficar na minha mão. Então eu já volto. Aí rapaziada, terminamos tudo. Mano aí. 108. Não precise jogar nada fora. E já tenho todos aqueles 140 ali no carro já, mano. Então... No meu inventário tem que ter 54. E no carro tem que ter 70. Aí vai dar a quantidade certinha. Vai sobrar nada. Vai faltar nada, tá ligado? Agora tá de boa, de boa, mano. Agora vamos lá. Que a gente tem que... Tem que tá vendendo agora essa parada lá no motoclub, mano. Vamos vender tudo lá no motoclub. Vamos ver quanto dinheiro a gente vai tirar, hein. Eu tava tirando em média 24 mil, cara. Em dinheiro... Em dinheiro sujo, tá ligado? 24 mil com aquele carrinho que eu tava. Carrinho, inventário, né. Vamos ver quanto que a gente vai tirar agora, velho. Creio que vai dar um dinheiro a mais, hein. Quase o dobro, hein. Se pá, quase o dobro a gente vai tirar, velho. Vai ficar com bastante dinheiro. Só em, tipo... Um dia, velho. Um dia, ó. Em uma viagem. A gente vai estar quase com a mesma quantidade de dinheiro do... Que a gente pagou nesse carro aqui, velho. Aqui tem que ir um pouco devagar, porque aqui na frente... Ó, tem um cara transportando carga ali, ó. Se você é novo... Eu não sei se eu cheguei a falar. Se você é novo, faz entrega de caminhão, cara. Falando em média 10, 12 mil, cara. Cada entrega que você faz ali com caminhão. Mas a missão demora em média 20 minutos pra aparecer de novo. Aquele cara ali tá levando combustível, ó. Se liga. Ó, eu não fico perto nem fudendo que aquela porra explode, velho. Você tá ficando louco. É parecendo um touro, velho. Olha isso. O caminhão tá parecendo um touro, mano. É só obtece, velho. O cara tá levando combustível ainda, mano. Nem ferrando que eu vou nessa aí. Vou ficar aqui atrás só pegando aquele vácuo, né. Se eu chegar muito perto ali, ele pode se assustar achando que alguém vai assaltar ele, tá ligado? E eu não vou me arriscar, né. O cara tá levando combustível. Se ele encostar em mim, explode tudo, velho. Nossa, se liga. O cara já ficou louco ali. Vamos ver se ele vai deixar eu passar. Deixou, deixou eu passar. Tranquilão, tranquilão. Você que ele já jogou o caminhão pra cima de mim, velho. Porque vocês estão ligados, né. BR é um bicho desgraçado de treta. Tudo que é treta. O cara foi gente boa. Jogou o caminhãozinho pro lado ali e eu passei de boa, de boa. Chegando aqui, hein. Estamos chegando aqui no local. Vamos dar aquela buzinada pra pedir autorização pra entrar, né. O que é a besta? Vamos lá, gente. Tranquilo. Vamos estacionar aqui. Vamos ver se tem carro aqui dentro, né. Tinha carro aqui, velho. Tem não, tá tranquilo. Deixa a nossa carrinha aqui. Veículo trancado. Agora vamos lá dentro, mano. Vou dar uma avisada que eu tô chegando, né. Vocês tem... Oh, eu tô entrando aí, hein. Estou eu. Os caras ficam sabendo que é eu. Os caras aqui já tá ligados. Faço aqui direto, pá. Agora sim. Agora a gente vai tá aqui vendendo tudo, moleque. 108, depois tem que vender 140, mano. Nossa. Isso vai demorar, hein, rapaziada. Então, eu vou tá vendendo tudo aqui. Já volto aí pra falar com vocês a quantidade de dinheiro sujo que a gente fez, velho. Nesse tempinho só que a gente ficou jogando, beleza? Então, já volto aí. Bom, rapaziada. Voltando aqui. Estamos no finalzinho pra ver quanto de dinheiro rendeu. Uma coisa fácil que dá pra vocês fazer aí, uma matemática fácil. É só você multiplicar a quantidade de itens que a gente tinha, né. Que é 240. 240 extras. Multiplicar ele por 180, que é a unidade dele. Cada um é vendido por 180. Que vai dar, vai dar exatamente esse valor aqui, ó. 44.640. Então, aí, ganhamos 44.680 só com esta viagem, mano. Como eu falei pra vocês, aquela outra lá deu 25, essa daqui deu 40... 25 não, deu 24 e alguma coisa, né. Com este carro e o inventário, agora a gente tá fazendo 45 mil praticamente, mano. 45 mil cada viagem, cara. É bastante dinheiro, rapaziada. Vocês não tem ideia, mano. Deixa eu ver uma garagem próxima, ó. Tem uma garagem aqui já, ó. Pertinho. Vamos tá guardando lá o dinheiro lá naquele outro carro, mano. Então, aí, ó. 45 mil e uma viagem, cara. Lavando isso aqui, a gente já tirou uns 35, quase... É por aí, uns 35 mil, cara. Dinheiro limpo. Tá bom ou não tá? Eu acho que tá bom, hein. 35 mil, mano. Deixa eu guardar aqui esse carro. Guardar. Agora a gente tem que pegar aqui, possuídos. Um gol quadrado. O carro já subiu do nada. Coloca aqui em veículos. Vou licitar. Colocar. 44,640. Pronto. Guardamos tudo. Vamos aqui guardar o veículo. E tá aí, rapaziada. Consegui uns 44,640. E uma viagenzinha só. Se a gente fizer umas 3, 4 aí... Nossa Senhora. A gente vai pegar mais ou menos uns 100 mil, cara. Aí vocês deixam no comentário o que vocês querem que a gente compra, mano. Provavelmente eu vou pegar logo uma casa. Tá chegando um cara aí, ó. Também deve ter feito alguma coisa. Ih, rapaz. Isso não é boa não. Opa. Tranquilo, tranquilo. Fala, Tonhão. Sou teu fã, pateiro. E aí, mano. Tranquilo. Caralho, eu racho o bico vendo seus vídeos, mano. Pode crer, velho. Porra, achei que você já ia me roubar aqui, mano. Caralho. Será que não tem porra nenhuma? Tá mais pelado do que... Mas esse carrinho aí é top, mano. Dá pra tirar uma grana com um carro desse aí. Falou, velho. Caralho, hein. Quase que o cara ia me roubar, mano. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like. Favorita. O cara chamou meu nome ali. Não era pra falar, mas... Fazer o quê? Era tipo pra conversar, né? Mas é que ele não sabe que eu tô gravando. Mas releva isso aí, beleza? Então deixa aquele like. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho